O que é que eu vou fazer? Eu tenho que começar o 3 agora, das vezes. E essa coisa que você vai fazer. O B1 pode acompanhar. Não, eu até vou entrar com uma picha de lavador aqui. Mas vai sobrar a picha de lavador? Tem que pensar, vai tirar a água. Ah, essa aí vai pro carro com o T-Solo, cara. Você não viu o T-Solo? Ué? O T-Solo é o T-Solo. Tem uma área bem... 2x aqui aumentada a velocidade. Hã? Tem como aumentar a velocidade aqui do T-Solo? Não. Mas não, você não entrou como dois dias. Ah, não, tá forte né esse braço, né? Certo, boa caralha. Vem vai, vem vai, vem vai. Vem vai vai! Vai 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 vai. Jora, pai! Vai! Vai dar essa. Vai dar essa. Deixa eu ver a um. Eu vou dar pra essa que eu vou ficar pra que some. Mas eu só tenho mais. Entendeu? Eu não vou dar pra mim. Eu vou dar pra mim. Você tá precisando de um. Vai ter que dar pra vocês. Pra fazer o 3? Não, não. Tem que mostrar. Obrigado.